Hoje é 24 de julho e essa é a minha cidade, Salinas da Margarida. Eu vou mostrar para vocês um pouco do dia de Salinas da Margarida. A cidade do recôncavo da Bahia, Brasil, uma cidade de pescadores. Todo dia, dezenas de pessoas saem muito cedo para pescar. A essa hora elas estão todos no mar, mas tarde estão chegando aqui. A cidade de Salinas da Margarida. A cidade de Salinas da Margarida. A cidade de Salinas da Margarida. Melhor no pão de cada dia Tá, pegando as fotos Ah, Sérgio Me deixe, porque eu sou feliz Independente de qualquer coisa Independente dos problemas Eu sou feliz Ah, risada Me deixe Sérgio, para e saio O que você está fazendo? Está fazendo o que? Estou fazendo o marido Marido, que tipo de marido? A tarioba Tem que cravar Tem que cravar para ver Onde encontra Leva muito tempo para encontrar? Leva Você já cavou tudo isso aqui atrás, não foi? Foi Achou a van? Sim Esse é o meio de condução Do pessoal que o marido A bicicleta E aí E aí E aí Aqui eu to cavando nesta para pescar, para pescar peixe. Vou agora, estou indo agora pescar. E esta é isso que é boa para pescar? É sim, é bom o jogo dela aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos levar o peixe para pegar o peixe. Aí a gente pega. Mas como ele estava dentro da lagoa e o peixe não queria sair, eu estou botando para cima do ombro para poder quando cercar o peixe. Vamos lá. 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 A chama, o que ele está achando aí? A chama, o que ele está achando aí? Obrigado. 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 Obrigado.